Aqui também chega mais uma notícia que confirma de novo que o terrorista Breitvick, Anders Breitvick, que explodiu lá aquela bomba em Oslo e depois entrou no acampamento lá do Partido Trabalhista e matou não sei quantas pessoas, que ele foi treinado pela KGB na Bela Rússia. Então isso aí eu já tinha anunciado, veja, eu anunciei isso no programa passado, eu disse, olha, vocês esperem um pouco, porque a teoria do terrorismo é essa, terrorismo dizia, além da propaganda armada, então você faz o atentado terrorista para criar um estado de terror, de pânico e logo em seguida você entra com uma campanha de publicidade para ou ganhar vantagens puramente propagandísticas ou para conquistar algum objetivo político determinado. Quer dizer, ninguém faz terrorismo por terrorismo, não é? Quer dizer, o terrorismo sem nenhum suporte político e sem nenhuma articulação política por trás, não é? Só existia no filme do Fritz Lang, o Testamento do Dr. Mabus, que era o crime pelo crime, né? Era uma espécie de arte. Então, mas fora disso, a maneira de você averiguar a autoria de um ato terrorista é muito simples. Tem um ato terrorista, logo em seguida vem uma campanha contra alguém. Então, você vê quem é a vítima da campanha, então naturalmente a autoria sempre vem do outro lado. É uma coisa bastante óbvia, né? Agora, no caso, a campanha foi contra cristãos e sionistas. Então, evidentemente, a autoria deve ser procurada no lado contrário. Então, no programa passado, vocês devem lembrar, eu não sei, falaram, espera um pouco que vocês vão ver a mão russa por trás desse negócio. Mas não demorou nem dois dias. Veio a notícia de uma agência russa dizendo, olha, este camarada esteve na Bela Rússia e ali foi treinado por agentes locais da KGB. Também um parceiro dele, que diziam que era um homem da extrema direita, foi preso ali na Noruega e confessou que trabalhava para a FSB, que é o nome atual da KGB. Gente, qualquer ato terrorista no mundo, qualquer um, tem sempre, sempre, sempre atrás dele a mão da KGB ou da China. Sempre. isso é absolutamente invariável. Não é o artigo inteiro que interessa? Mas, ah, não estou nem achando o artigo aqui, mas eu vou, digo de memória. Eu comento ali o seguinte, Max Weber, quando diziam que ele estava exagerando em algum diagnóstico, ele respondia o seguinte, exagerar é a minha profissão. Com isso, ele queria dizer duas coisas. Primeiro, ele estava se referindo àquela técnica dele dos tipos ideais, onde para descrever uma atitude, um sentimento, um valor, ele exagerava certos aspectos e deprimia outros para obter uma figura mais pura e separada de diferenças acidentais. Mas, por outro lado, ele estava se referindo à missão do cientista social em geral, cuja obrigação é encarar as coisas numa outra escala que não é a do dia a dia, que não é a da mídia popular. E acontece que, como a história comprova abundantemente, a importância, o poder das forças causais que estão em movimento na história é frequentemente o inverso, é inversamente proporcional à sua visibilidade no dia a dia. Então, por exemplo, quando estourar a bomba atômica em Hiroshima, claro, foi um escândalo mundial, mas quem estava acompanhando as pesquisas de bomba atômica? Ninguém, isso nunca aparecia na mídia. Então, era um negócio, não era totalmente secreto, mas era discreto, ninguém prestava atenção. Só virou objeto de atenção pública depois que a bomba explodiu. Está certo? Então, algum sujeito que escrevesse, dizia, olha, espera aí, estão estudando aí uma arma terrível que vai matar 200 mil pessoas de uma vez? E apareceu um cara exagerado, né? Do mesmo modo, quando eu comecei a anunciar o negócio do Foro de São Paulo, que ele parecia um exagero, porque o Foro de São Paulo estava crescendo discretamente, protegido pelo silêncio geral da mídia. Então, aquilo não parecia ser um fator importante. Mas acontece o seguinte, quem tem obrigação de acompanhar o noticiário do dia a dia é repórter. O repórter tem obrigação de contar o que aconteceu ontem. Mas um estudioso, cientista social, analista político, ele tem que procurar os fatores mais profundos para ver o que vai virar a superfície amanhã ou depois. E o fato é que no Brasil de hoje ninguém mais sabe fazer isso. Tem os dois ou três, né, que em geral foram estimulados por mim mesmo, mas se você pegar nas universidades, na grande mídia, você não encontra ninguém, ninguém, ninguém. Isso quer dizer que a visão que os caras têm do processo é absolutamente cega. A consciência histórica deles tem 24 horas, eles só entendem, admitem como realidade aquilo que já aconteceu, não o que está se preparando. Então, quando a gente anuncia aqui alguma coisa que é óbvia, é óbvia para quem estudou. Então, sempre parece um exagero. Por exemplo, quando teve aquela revolta egípcia, eu disse, isso aí vai terminar num regime da fraternidade islâmica. E isso é inevitável. Muito bem, agora já começaram as manifestações exigindo a instalação do Estado Islâmico no Egito. Estado Islâmico no Egito é Estado regido pela Sharia. Então, vai fazer do Egito mais, vamos dizer, um país radical, né, sobre o regime teocrático, na ditadura teocrático, exatamente como você tem no Irã, por exemplo. Então, é claro que isso ia acontecer. Agora, quando dizia isso no começo, não, eles são manifestantes laicos, eles são de várias religiões, eles querem a democracia. Eu digo, ah, democracia, escuta a palavra, meu filho. Você não pode julgar o que o sujeito quer só por uma palavra que ele usou. Você precisa ver, articular as palavras com as ações, para saber o que ele está querendo dizer para você, o que ele quer que você pense, e o que ele está pensando mesmo. E, em terceiro lugar, o que ele vai fazer, que às vezes é uma coisa diferente das outras duas. Então, pesando os vários fatores, quer dizer, Aristóteles já ensinava o seguinte, como é que você faz para analisar uma situação política? Você pega os discursos dos vários agentes, analisa, combina, para você ver do que se trata, ver qual é realmente o conflito, quais são as forças que estão lutando. E daí, você, avaliando as forças de cada um, você mais ou menos vê para onde a coisa vai. Então, ali, é claro que a força dominante era a fraternidade islâmica, mesmo que houvesse outros manifestantes. Então, são grupos pequenos que não têm condição de tomar o poder. Só quem tem condição de governar o Egito é a fraternidade islâmica, que é exatamente o que já começou a acontecer. Então, quando essa pessoa vem dizer para mim, não, você está exagerando, isso aí é paranoia. Olha, eu já escuto esta merda faz 20 anos, porra. Quer dizer, tudo, tudo, tudo o que eu anuncio acaba acontecendo. Vai fazer 20 anos. E ainda tem gente que acha que sabe e quer dar palpite, porra. Basear no quê? Na sua ignorância. Quer dizer, o sujeito que não estudou o caso, não pensou, só ler jornal, que nem aquele coronel que eu tive a discussão no Clube Militar, que eu estava lá discutindo um negócio. Aliás, tem um negócio do Ministério da Defesa. E eu perguntei para o senhor, leu tal livro assim, assim? Não. Você leu tal outro? Não. O que o senhor lê, afirma do outro? Qual é a sua funda de informação? Ah, os jornais. Porra, meu filho, jornal, você não sabe nem para limpar a bunda, porque sua bunda fica preta. Então, é melhor você usar papel higiênico. Então, olha aqui, milhares de pessoas, em matéria da BBC, lotaram a Praça Tahrir no Cairo, nesta sexta-feira, respondendo a convocação de manifestações feitas por líderes islâmicos, para a instalação de uma república islâmica no Egito. Correspondente da BBC no Cairo, Cairo, John Lane, diz que os protestos são motivo de preocupação para os secularistas islâmicos. Preocupação, meus filhos, vocês vão a tudo morrer, porra. Né?